Rauch, aqui é o Emílio. Semana passada a gente aprendeu as três escalas menores, entender como é que elas são, e seus respectivos graus. Vamos ver agora, nessa semana, o que acontece quando mudaria de tom, de uma tonalidade para outra, tanto a escala maior, como as três escalas menores. Então, eu tenho aqui a escala maior, está vendo os graus em cima? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu boto assim, sou de fílula, mas não precisa mesmo. Isso aqui é, de novo, um, na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver mudando de tom o que vai acontecer? Ok, eu vou mudar o tom aqui. Como eu expliquei, é super fácil mudar de tom nos computadores. Pronto, eu mudei para ré, por exemplo. Toda a escala se movimentou, mas os graus continuam os mesmos. O primeiro continua o primeiro, o segundo continua o segundo, o terceiro continua o terceiro, o quarto. Ou seja, todas as escalas, elas não sofrem alterações quando há mudança de tom. Ou seja, o primeiro grau continua o primeiro grau, o segundo grau continua o segundo grau, o terceiro grau continua o terceiro grau. Ok? Na mudança de tom, não sofrem alterações os graus que elas se encontram. Esse é um detalhe muito importante, tá? Vou fazer um outro teste, vou botar em sol bemol. Está vendo? Mudou tudo aqui, a armadura de clave mudou totalmente, mas os graus permanecem idênticos, intactos, né? Ok? Nas escalas menores, o processo é exatamente o mesmo. Vamos lá, vamos escrever a escala menor aqui. Vou botar em dó menor, para a gente se entender melhor. Ok, temos aqui a escala de dó menor natural. Ok? Vocês podem ver os graus por cima. Primeiro, segundo grau, depois temos o terceiro bemol, né? Por quê? Porque aqui é o mi, é bemol, lembre-se, né? Isso aqui já falamos na aula passada. Depois temos o quarto grau, o quinto grau, que corresponde exatamente aos graus da escala maior. Depois temos uma alteração aqui no sexto grau, bemol, que está vendo aqui é bemol, ou seja, bemol seis e bemol sete, que é esse grau aqui. Vamos trocar de tom? Para mi menor, por exemplo. Ok? A escala mudou totalmente de posição. Mas o que vai acontecer? Os graus continuam exatamente iguais. E se eu fizesse a escala menor, pegasse a escala menor, peraí, voltando para a dó menor, pegasse e transformasse isso aqui na escala menor melódica, por exemplo, né? O que eu deveria fazer? Eu deveria pegar esse lá aqui de bemol, passar para lá natural, né? E esse si aqui passar para si natural. Lembre-se dessa jogada, né? Ok. Essa é a escala menor melódica, ok? Então, os meus graus mudam para primeiro, segundo, terceiro bemol, quarto, quinto, sexto e sétimo. Ok? Conforme vimos semana passada. Vamos tentar mudar de tonalidade? Vamos passar ela para sol menor. Pronto. Os graus permanecem exatamente nos seus mesmos lugares, com os mesmos nomes. Por quê? Porque os intervalos dentro da escala não mudaram. E os graus, eles puxam da escala a relação intervalar que existe entre os vários graus da escala, né? Entre eles. Ok? Então, gente, esse aqui era um pequeno detalhe para reforçar e explicar melhor a aula da semana passada, para poder passar agora, semana que vem, realmente, propriamente, a formação dos acordes de cima dos graus. Que, como eu falei, isso é uma coisa mais importante a se entender depois de entender de onde os graus são originados. Ok? Vejo vocês na próxima. Tchauzinho.